Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que a missão Insights da NASA, um lander que está parado lá em Marte, registrou o maior terremoto em Marte da história, um terremoto de magnitude 5, um terremoto que até aqui na Terra seria um terremoto assim, fortinho de se sentir. Vamos entender essa história toda, manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Estamos aí com 477 mil reais já nas nossas metas aí. Estamos tentando chegar aos 600, é a primeira meta estendida. Então ajuda a gente lá, vai lá no catarse.me barra Space Today Plus. Lembrando que a campanha vai até dia 16 de maio de 2022. E hoje, para quem não sabe, lá no Ciência Sem Fim, Breno Masi, o Mac Masi vai estar lá comigo, um cara muito maneiro. Aliás, já vou até deixar meu agradecimento aqui nesse vídeo para ele. Depois vou fazer lá de novo. Graças a ele que trouxe aí os equipamentos, é que nós vamos poder transmitir o eclipse do dia 16, direto do Pico das Cabras. Aliás, sigam aí, arroba Pico das Cabras Oficial. Quem quiser ir lá assistir o eclipse com a gente, está mais do que convidado. Então sigam aí eles e saibam todos os detalhes aí de como entrar lá no parque, quanto que é o ingresso, comprar antecipado e tudo, para estar lá conosco. Combinado? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Muito bem, em novembro de 2018, pousava em Marte o primeiro geofísico marciano, que eu brinco, que é a missão Insights da NASA, isso mesmo. Uma missão que é um lander, ou seja, ele não se mexe, e ele teria ali o objetivo principal de fazer medidas geofísicas em Marte. Uma delas através do instrumento SAIS para medir terremotos, outra dela através de um termômetro para medir o fluxo de calor do planeta, e outro um experimento de rádio para medir a notação, a variação ali do eixo de rotação de Marte. Desses três experimentos, um deles não funciona, que é o da temperatura. Tem vários vídeos aqui no canal onde eu mostro por que isso não aconteceu, deu problema ali na hora de perfurar a rocha e tudo mais. Mas um deles vai muito bem, obrigado, que é o SAIS, né? Para vocês terem uma ideia, já foram registrados 1.313 sismos em Marte. E aí, em inglês, como eu falo, tudo fica bonito, Marsquake. Mas em português é Martemoto, né? Ou terremoto, ou sismo mesmo, né? Terremotos marcianos. Já foram registrados 1.313. Já fiz um vídeo aqui falando de vários desses terremotos. Um deles lá, um vídeo aí recente falando dos terremotos que atravessaram até o núcleo ali de Marte e tudo mais, para a gente entender. Uma coisa que acontecia até então em Marte é que esses terremotos aí raramente alcançavam magnitude 4, 4.2. Os maiores que a gente tinha até hoje eram de magnitude 4.2. E por que tem isso a ver? Quanto mais energia tem um terremoto, as ondas sísmicas ficam mais bem claras, mais bem definidas. E isso ajuda muito na interpretação. Então, um sísmico com magnitude muito baixinha ele é muito difícil de ser interpretado, gera muita ambiguidade na interpretação. Quanto maior for o sísmico, mais energia for liberada ali na hora do terremoto, as ondas sísmicas vão ser muito mais claras, muito mais marcadas, ou seja, vai ser muito mais fácil a gente fazer interpretações conclusivas sobre o que está acontecendo com o interior do determinado objeto. Lembrando que o terremoto, ele gera ondas, essas ondas sísmicas viajam pelo interior do planeta, do objeto, da Lua, do Sato, do que for. E na Lua, por que eu falei Lua? Porque na Lua a gente já registrou milhares de sismos também com os equipamentos deixados lá pela missão Apolo. E aí você vem falar que o homem não pisou na Lua? Como que a gente tem um sismo? A gente tem um registro aqui na Terra dos sismos que foram detectados na Lua. Então isso aí é muito importante também. Então à medida que essas ondas atravessam o planeta, ou objeto qualquer que seja, ela vai sofrendo ali nas camadas uma série de reflexões, refrações, e a partir disso a gente consegue ter uma ideia muito boa do que está acontecendo com o interior do planeta. Esse era o objetivo da Insight. Quanto mais sismo você registra, melhor. Você entende melhor. E quanto maior for a magnitude de um terremoto, melhor também, porque aí nós vamos ter mais facilidade na interpretação. Muito bem. Tudo estava indo, tudo tranquilo, com a Insight lá trabalhando, até que no dia 4 de maio de 2022, ou seja, o dia 1222, de trabalho da missão Insight em Marte, quando uma missão chega em Marte, a gente começa a chamar isso de SOL, tá? Então quando você vê SOL, é a designação para dias de trabalho de uma missão em Marte. Então, no dia 1222 de seu trabalho em Marte, a sonda, o sismômetro da missão Insight, registrou um sismo muito grande, um sismo de magnitude 5. Olha só que demais, hein? E um sismo de magnitude 5 é o seguinte, até aqui na Terra, ele já é um sismo, assim, mais, mais, mais fortinho, tá? Já é um sisminho, assim, que dá para... Tudo bem, a gente tem sismo aqui de magnitude 6.8, 7, né? O pessoal da NASA falou que aqui na Terra seria um terremoto de tamanho médio, né? Em comparação aos sentidos aqui na Terra. Mas ele é um terremoto que, dependendo do lugar, né? Que nunca teve terremoto. Por exemplo, aqui no Brasil, a maior parte do sismo tem magnitude 3, 3,5, para você ter uma ideia, tá? E tem terremoto de 6 e tal, mas 5 já é um terremotinho que já vai dar uma chacoalhadinha boa, dependendo de onde ele acontecer e tudo mais, né? A profundidade e todas essas características. Mas o legal é o seguinte, para a missão Insight que está lá em Marte, esse é o maior sismo já detectado em Marte. E, além disso, está no limite aí dos sismos, né? Que os pesquisadores imaginavam que a missão Insight iria registrar, tá? Então, está aí um negócio muito legal mesmo. Aí, o que é esse sismo? Aonde ele aconteceu e tudo mais? Não temos notícias ainda, porque eu estou trazendo essa notícia aqui fresquíssima para você. E, nesse momento, os pesquisadores, eles vão pegar a onda. Eu vou deixar aí o registro do sismo para vocês verem, tá? Eles vão pegar essas ondas aí e eles vão começar a analisar. Então, eles vão marcar. Eles marcam amplitude, fase, frequência. Vários outros atributos são extraídos disso. Com isso, também, eles vão conseguir o tempo, né? O tempo até a onda começar ali, ó. Se você ver ali, ó. Embaixo ali no eixo é o tempo, tá? Então, você tem o tempo até a chegada da onda. Que hora que a onda chegou, bonitinho. Você tem tudo isso registrado. Com isso, a gente consegue ter uma noção de onde aconteceu o terremoto e quais... O que ele atravessou, dependendo das propriedades da onda, né? Que a gente extrai, esses atributos que a gente chama, a gente vai entender por onde que ele passou, as camadas que ele atravessou e todas as características aí importantes sobre o interior do planeta. Ainda, tá? Ainda, ou seja, a localização, a natureza, a fonte desse terremoto ainda é desconhecida. Beleza? Mas tá aí registrado um sismo de magnitude 5 em Marte. Quem diria, hein? Que a gente um dia teria isso. Eu, quando comecei a estudar geofísica, ninguém jamais imaginou que um dia a gente detectaria um terremoto em Marte. Estamos aí, né? Se bem que em 1976, pra quem não sabe, né? As missões Viking da NASA levaram sismômetros, mas levaram o sismômetro de maneira errada e ele acabou registrando só ruído, só vento. O sismômetro da Insight, não. Ele funciona direitinho, registrou tudo bonitinho e tá tudo aí na nossa cara pra gente ver a história, né? Como eu brinco, sendo contada. E é mesmo, principalmente pra geofísica em outros planetas com a missão Insight. Então tá aí o maior sismo já detectado em Marte. Tá aí pra vocês apreciarem. Depois eu volto quando tiver aí todas as interpretações sobre esse sismo, eu venho aí pra gente bater um papo. Combinado? Se você gostou desse vídeo, já sabe, é aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Não se esqueça, tá rolando a campanha ainda no Catarse. Nós estamos quase batendo aí 480 mil reais. Então ajude a gente a alcançar aí as nossas metas expandidas, que vai ser muito legal mesmo. Lembrando que a campanha vai até dia 16 de maio de 2022. Estou esperando todos vocês lá catarse.me barra Space Today Plus e logo mais à noite Mac Masi, Breno Masi vai estar comigo lá no Ciência Sem Fim. Vai ser um papo muito maneiro. Se você gosta de tecnologia, Tesla, Starlink, Elon Musk, então venha que vai ser demais. Combinado? Nunca se esqueça também do pacotão YouTubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Tchau! 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 Tchau!